Música Salve família encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal Família infelizmente eu vou ler aqui para vocês umas notícias, acabei de receber uma carta do Youtube Um e-mail que não é nada boa e só vem a confirmar o que eu já vinha falado para vocês em outros vídeos Eu fiz um vídeo inclusive usando esse mesmo fundo de tela, o Clube Bilderberg Que é onde as 13 famílias sempre se reuniram para decidir como a humanidade vai seguir Sempre que eles se reúnem, novas coisas, novas regras para o mundo são definidas aí no Clube Bilderberg E no começo, no finalzinho do outro ano para o começo desse, teve essa reunião E dessa vez eles levaram os donos, as pessoas que mandam nas redes sociais, nas principais redes sociais Foi ali o cara do Twitter, Facebook, Youtube, Google, todos eles estavam presentes E eu quando vi aquele cenário, já disse, antes que qualquer um tenha dito, eu fui o primeiro a falar isso aqui Disse, gente, a partir dessa hora, alguma coisa vai mudar drasticamente agora Vocês podem prestar atenção que as regras dessas plataformas vão mudar de forma drástica Então o que foi que nós tivemos depois daquilo? A informação que o YouTube não iria mais monetizar canais discutidos como conspiração Que divulgassem essas coisas que são antissistema Ele deixou isso bem claro, disse que não ia divulgar Ia divulgar cada vez menos até realmente o público perder o interesse E também o Facebook começou a monetizar os vídeos De uma hora para a outra o Facebook começou também a monetizar os vídeos Vimos também agora recentemente, que isso também é uma coisa já global De desincentivar canais para criança Não vai mais passar propaganda em canais tidos como para criança E é uma coisa que você já via até na grande mídia Não tinha mais programação para criança Porque eles não querem que criança seja criança Eles não querem que crianças tenham acesso a coisas infantis, a coisas ingênuas Eles não querem, eles querem que as crianças assistam jornal, assistam novela, assistam essas séries O que é que tem de mais? As crianças hoje são evoluídas, é o que o sistema diz Então, eles estão realmente tirando aquelas... Você não vê mais, não é? Você lembra o tempo nosso? Quando a gente era criança, que tinha aquela programação toda na manhã inteira Ainda varava a tarde, não é? Quem não lembra ainda dos desenhos que passavam no SBT, na Globo E aí entrava a tarde, começava lá os Jaspion, os Cameriders da vida na manchete A programação era toda realmente para agradar a criança Era Chaves, Chapolin Você tinha realmente muitas escolhas Eu lembro da TV Cultura, tinha aquele Castelo Rá-Tim-Bum Tinha uns peixinhos, era Globo Globo, eu acho Eita, o pior é que eu acho que eu era doente, família Eu ficava pensando, ah, se eu pego essa tubaroa para fazer uns tubarãozinhos Naquele tempo não tinha muitas opções, né? E já a pré-adolescência era terrível demais Você, às vezes, não dava conta de assistir tanta coisa legal que passava na época Tinha aquele outro programa, o Hugo, não é? Hugo, vai para a direita, vamos no pique já? Vamos lá? Um beijão para você e boa sorte, vamos lá, gente Mas de uma hora para outra a TV viu que não interessava mais agradar as crianças Tiraram, foram tirando, tirando, tirando E cada vez mais você ligava a TV e não tinha mais nada para a criança E é o que está, hoje em dia, estamos nesse ponto Então, isso também veio para as redes sociais E uma coisa que eu alertei Eu digo, gente, vocês prestem atenção que está tendo um movimento estranho Quando eu comecei o YouTube, família Existe uma coisa que é o CPM aqui do canal Que é o valor que a gente ganha para cada mil visualizações, tá certo? E eu sempre reclamei, digo, gente, é muito pouco que a gente recebe aqui por vídeo e tal Era, na época, família, que eu entrei aqui, era 88 centavos, 1 real, 1 dólar e 5 1 dólar, 88, 90, ficava variando entre 80 a 1 dólar e 20, a 1 dólar e 30 Certo O tempo foi passando e isso mudou Hoje está a 3 dólares por cada mil 3 dólares a cada mil Outra coisa, o YouTube quase não tinha anunciante e agora lotou Está cheio de anunciante, todo mundo anunciando E aí eu sempre falo isso para vocês, pessoal, está mudando Está tendo um movimento diferente aqui no YouTube As regras da plataforma cada vez mais difíceis, quanto mais bem ela pagava Mais difícil está ficando Então o que é que aconteceu? Começou a migrar para cá toda a classe artística Você agora tem jornal disso, jornal daquilo Todos migrando aqui para o YouTube E aí eu digo, agora eu já entendi qual é o plano Juntei a reunião dos Builderbag Juntei essa migração em massa da mídia toda para cá E aí eu digo, chegou a hora de a gente ir embora Chegou a hora de colocarem os caras que levantaram essa plataforma para fora E aí eu vou ler o e-mail aqui junto com vocês E você vai ver que é exatamente isso que eu estou dizendo Veja aí na tela Olha o título do e-mail Alterações na qualificação para verificação do canal que afetarão você Olá, queremos informar que estamos atualizando os critérios de qualificação para a verificação de canal no YouTube Devido às alterações, seu canal não atende mais às exigências Sabemos que isso pode ser frustrante Mas acreditamos que essas mudanças tornarão a verificação de canal mais consistente para os usuários e criadores de conteúdo do YouTube Continue lendo para saber mais sobre as mudanças e o que você pode fazer Quais são as novidades? Veja bem aí família Ou seja família, o que eles estão falando aí é desse selinho que o nosso canal já tem aqui Você vê aqui, parceria verificada, está vendo esse selinho? Vocês devem notar que alguns comentários até em outros vídeos que vocês veem E outros canais que vocês assistem tem esse selo de verificado Você conseguia isso quando você tinha vídeos dentro da regra do YouTube E quando o seu canal atingia aí mais ou menos 100 mil inscritos Algumas pessoas que tem network, essas network conseguiam esse selo antes dos 100 mil inscritos Então esses eram os critérios para você meio que legitimar o seu canal Mostrar para as pessoas, olha esse canal realmente foi verificado pelo YouTube Aqui não vai ter nada que possa me chocar, que deixe realmente eu perturbado Então esse selo era para isso Para mostrar aqui o canal como se fosse, está dentro das leis, está dentro das regras Então não era fácil conseguir esse selo Mas aí você viu que agora só vão dar pessoas famosas Pessoas que precisam realmente se destacar dos outros Então família, se a pessoa já é famosa, por que precisa destacar ela dos outros canais? Ela não deveria se destacar com o seu trabalho, com o seu talento Por que é que precisa a plataforma destacar ela dos outros? Ah, mas vai ter muitas pessoas que vão usar o mesmo nome Não seria mais interessante proibir que essas pessoas façam isso? Bloquear os canais dela? Por exemplo, se o cara diz que Ah, eu sou o Pablo Vittar, sem ser Vai lá e bloqueia o canal dele Simples assim, velho Por que é que precisa colocar todo mundo na panela quente? Por causa de uma pessoa que vai fazer isso E geralmente o público não é idiota, o público sabe Vocês aí já sabem mais do que a gente que faz o vídeo Será que vocês vão confundir O cara que pega os vídeos de Zezé de Camargo, por exemplo, ali E não vai saber onde é o canal dele? Velho, isso é um absurdo E ainda que fosse assim Coloca lá, o Zezé de Camargo verdadeiro Tem lá a sua parceria Então por que é que precisa fazer isso? Na verdade, isso foi decidido na reunião do Bilderberg É tirar esses caras pra fora Tirar a credibilidade que a gente consegue Com o trabalho Vamos denegrir um pouco a imagem desses caras A verdade é essa O que eles querem de fato é isso Olha, vamos tirar eles Já conseguimos crescer Já ganhamos Aqui a confiança do público Com eles Agora podemos trazer a velha mídia Pra dentro da nova mídia Veja a jogada de mestre que os caras fizeram Eles viram que a velha mídia tava morrendo Essa grande ferramenta de manipulação Que sempre dominou Através das gerações e gerações Desde que foi criada Sempre foi usada pra isso Ela tava morrendo E vocês estão tendo acesso à verdade Ou pelo menos estão podendo entender um pouco mais Raciocinar sobre várias coisas Tirar suas próprias conclusões Em vez de ser guiado como uma boiada Por algum boiadeiro qualquer Da mídia Então o que a gente faz aqui Eu mesmo, eu digo a vocês o que pensar Não Eu mostro fatos E mostro de onde eu tirei minhas conclusões Se um ou outro concorda É porque viu a matéria que eu também vi E concordou por causa da matéria E não porque eu tô guiando Olha aqui boiada Segue aqui ó Tá certo? Eu fiz um vídeo aqui do Baseado numa série Do Story Canal Mas o tempo todo os caras não deixam você pensar Olha foi alienígena Foi alienígena Não, eles não apresentam os fatos E deixa a gente raciocinar A velha mídia sempre trabalhou Guiando vocês como se fosse Vocês fossem os bois E eles fossem os boiadeiros Olha, acredita aí Esse aqui é o mocinho Esse aqui é o vilão Não apresenta o fato Os pós e os contras de cada um E deixa você pensar Não se faz mídia mais assim A velha mídia Ela trabalha realmente manipulando as pessoas Então chegou essa nova mídia Mostrando os fatos E deixando vocês Nós mesmos aqui raciocinar E as pessoas, óbvio, vendo isso Vendo como é realmente os fatos Tá abandonando realmente a velha mídia Você vê um canal como esse simples Às vezes pega mais audiência Do que um canal aí de jornal qualquer Né, da grande mídia Com os profissionais da área ali Tudo formado ali Trabalhando Então o sistema viu Olha, se continuar desse jeito A gente vai perder o controle Então o que é que eles fizeram? Meteram dinheiro nessas plataformas Injetaram dinheiro Você vê, o Facebook não monetizava Olha, o que é que tá monetizando agora? Será que não injetou dinheiro ali? Será que não entrou dinheiro das 13 famílias? O povo realmente é cego, família A gente tá falando dessas coisas aqui E tá entrando por ouvido de alguns Olha, conspiração Esses caras são doidos Velho, os fatos estão aí Procure Assista nosso vídeo Ou nem assista Vai procurar aí no Google E veja se não houve essa reunião Com os donos do Facebook Com os donos do Google Com os donos do YouTube E o Google é dono do YouTube Mas estavam lá os representantes As pessoas que administram Tudo isso Todas essas plataformas Então injetaram muito dinheiro Tanto é que o CPM do YouTube mudou O Face começou a monetizar Tudo Pra conseguir controlar as pessoas Através do dinheiro Trazendo a grande mídia pra cá Injetando dinheiro aqui Então fica mais fácil De criar regras Que as pessoas vão ter que se submeter Porque ficam presas ao dinheiro E pra impedir Que a gente tenha a mesma credibilidade Porque a verdade Não é família Ela sempre desmancha a mentira Não importa que a mentira Já esteja há muitos anos Quando a verdade realmente aparecer Ela derruba a mentira Então a única maneira De você combater É descredibilizando a verdade E é o que eles estão fazendo Nós que falamos a verdade Agora não vamos ter mais Esse selinho aí Porque pra mim Sinceramente tanto faz Eu vou continuar fazendo o vídeo Mas você sabe Que aquela pessoa Que tá chegando agora Que ainda não despertou Como nós Ela vai ver aqui Pô esse canal aí Nem o YouTube aprova Essa porcaria Tu assiste essa droga aí Nem o selo tem Você está entendendo Como é que a maioria Vai pensar É uma forma de apagar Os canais que dizem a verdade E continuando aqui família Isso fica bem mais claro O que eu disse lá antigamente E aí alguns disseram Ah esses caras da conspiração Eles tem Eles tem a síndrome do profeta Eles querem profetizar Aí eu digo Cadê essas pessoas Que criticaram agora? Olha isso Se cumprindo Aí o que isso significa Pra você Seu canal Não será mais verificado A partir do início De outubro de 2019 Mas é possível Contestar essa decisão Isso não afetará A sua geração de receita Claro que não né Isso é o que eles dizem Para saber mais Sobre essas alterações Consulte a central De ajuda do YouTube É claro que eu contestei E a imagem Aqui já mandei para eles Porque eu considero isso Um absurdo Mas Eu acredito família Que vocês Pessoas que com meias palavras Já entendem as coisas Já aprenderam A estudar as entrelinhas Está claro aí Que o que eles querem realmente É dar credibilidade A essa nova mídia Que está entendendo Os famosos Deixaram bem claro Foi até escroto Os famosos Pessoas influentes online Ou seja né Um Anitta da vida Para cá né Que é famosíssima né Vive lá na Globo E tal Então traz ela para cá Mete o selão No canal dela Divulga mais do que a gente Porque ela tem um selo Se a gente reclamar Por que o canal Está sendo mais divulgado Sempre foi assim né Mas se a gente perguntar agora Por que o canal dela Está sendo mais divulgado Do que o meu Aí vão dizer Não porque Ela é verificada Teu canal não está Dentro das regras Teu canal só fala aí Coisas sem provas Teorias da conspiração Então não vou botar você Você está entendendo Esses canais também Que tem um milhão de inscritos Estão nem aí Vão continuar do mesmo jeito Até ali deixou bem claro Eu disse isso agora também Em um dos nossos últimos vídeos Que não vai ter mais canais De conspiração Novos Não tem E eu até disse assim Os que tem vão se manter Mas nem isso vai acontecer Os que tem Vão perder relevância Cada dia mais Até chegar ao ponto E desaparecer É isso que vai acontecer Nós que já estamos aqui Você que Ah Davi Eu também gostei Eu quero entrar nessa batalha Eu tenho informações Para passar para as pessoas Quero fazer isso que você faz Você não vai conseguir Irmão Porque a plataforma Não vai te permitir Tá certo E os que já estão Vão perder credibilidade Até chegar ao ponto De desaparecer Então família É isso Eu espero que vocês Tenham entendido Eu já tenho alertado Vocês Sobre isso Eu vou pedir que vocês Também se inscrevam No nosso primeiro canal Tá certo Que lá eu vou fazer Caçada sobrenatural Outro tipo de trabalho Que é para a gente Também não perder A ligação Eu gosto muito De conversar com vocês Eu fico muito satisfeito Quando eu gravo um vídeo aqui Mas a gente sabe Que esse trabalho aqui Ele não vai mais Poder ser feito O ponto é isso Não vai poder mais ser feito Vai ficar só Youtubers de entretenimento Vai ficar Youtubers aí De pegada Esse tipo de coisa Entretenimento mesmo Mas os informativos Vão sair todos As pessoas que Trabalham fora da caixinha Vão ser todas Colocadas para fora Então meu irmão Espero que você tenha entendido Eu espero que você valorize Esse trabalho que a gente faz aqui Porque ele realmente Está com os dias contados Não só sou eu Vai ser o Tiago Lima Vai ser o Verdade e Oculta Do Rubens Vai ser todos nós Vamos levar um belo chute No traseiro Estamos levando um belo chute No traseiro E vamos ficar aqui Na plataforma Não vamos ser expulsos não Mas eles vão fazer Com que a gente Simplesmente Continue aí Falando o que quiser Mas seremos como Verdadeiros Fantasma Não seremos divulgados Não seremos recomendados E as pessoas Vão ter que adivinhar Que a gente postou o vídeo E vir diretamente Adivinhar o nome Dos nossos canais Adivinhar o título Do nosso vídeo Para poder aí sim Aparecer lá No buscador do Youtube Vai ser exatamente isso Que vai acontecer Anotem de novo O que eu estou dizendo Não é que eu seja Algum tipo de profeta Mas é porque a gente Está falando sobre dados A gente está vendo aí O que está acontecendo Como ele está se juntando O que está sendo decidido E aí fica mais fácil De você deduzir O que esses caras Estão propondo Até pela história Que ele já tem aí Há tantos e tantos anos Manipulando as pessoas E é isso Eu vou ficando por aqui Enquanto ainda Esses poucos meses Que ainda restam E peço realmente Que Deus Não permita Que essa janelinha Que a gente ainda tem aqui Se feche de vez Então fiquem todos com ele Um abraço E tamo junto E aí